Olá a todos, eu chamo-me Olga, sou gerente de afiliados na empresa Admitad e hoje vamos falar sobre a extensão Chrome, a extensão Admitad para Chrome, a ferramenta que vai fazer o seu trabalho ainda mais fácil e ainda mais rápido. A extensão tem acesso a 30 mil anunciantes de todo o mundo e você não vai ter que entrar na plataforma, escrever Admitad.com, entrar na sua conta, depois ir para os programas afiliados, gerar link, depois cortar e só depois divulgar. Só basta instalar Admitad Extension e trabalhar sem entrar na plataforma. E agora vou mostrar como instalar a extensão Admitad no meu computador. Abrimos o Google e escrevemos Admitad Extension e aqui abre-se a página para instalar a extensão Admitad. Clicamos em instalar, adicionar para o Chrome e agora temos aqui o botão Admitad Extension e abriu-se aqui a página para fazer login ou cadastrar-se. Se você é novinho, só quer começar a trabalhar com Admitad, então clica registrar-se e se você já tem a conta, realizar login. Como eu já tenho a minha senha, eu já tenho conta, por isso vou clicar realizar login. E agora escrevemos o nosso login e a nossa senha e entramos na conta. Pronto, já estamos na nossa conta Admitad. Agora você pode usar Admitad Extension quando você quer. Ele sempre está ali acima no canto direito do seu navegador web. Agora para promover algum produto qual você quer partilhar com os seus seguidores, abrimos o navegador web, escrevemos o nome do produto qual queremos partilhar. Por exemplo, você quer partilhar iPhone X. Então escrevemos iPhone X Brasil. Vamos pesquisar. E rolamos para baixo. Aqui podemos ver o ícone Admitad Light e Pro. Isso significa que podemos promover os produtos desse anunciante, por isso abrimos o site dele. São americanas, trabalhamos com eles, por isso abrimos o produto qual você quer partilhar. Por exemplo, esse aqui. Agora abrimos Admitad Extensão aqui no campo direito. Taxa de aprovação, tempo médio de procedimento, prazo médio de pagamento e duração de cookies. Aqui podemos ver toda a informação sobre o anunciante que precisamos e podemos gerar o link afiliado logo aqui sem fazer nada e entrar na conta Admitad.com. Clicamos gerar um link afiliado e aqui está ele. Tudo muito fácil. Agora... Isso é o seu link afiliado. Ele trabalha. Por isso, vamos copiar ele e depois partilhar com os seus seguidores no canal YouTube, Telegram, WhatsApp, no seu blog ou site ou partilhar com amigos. Se alguém vai clicar no seu link afiliado que você criou e vai fazer a compra, por exemplo, comprar esse iPhone X, você vai receber a sua comissão, por exemplo, 10% do valor do produto. Tudo é muito fácil e rápido, por isso instala a extensão Admitad e se você tem alguma pergunta pode perguntar abaixo do vídeo. Se tem algum problema com o trabalho, com a plataforma, você pode escrever uma mensagem para o suporte técnico e eles vão ajudar, os nossos managers vão ajudar você a resolver o problema. Não se esqueça de inscrever ao nosso canal aqui abaixo para não perder os nossos vídeos novos. Obrigada pela sua atenção e até mais. Tchau, tchau!